Bom dia, meninas! Hoje é domingo, são quase 8 horas da manhã, bem cedo, a galera ainda está dormindo, só eu que acordei, né? E eu acordei pra fazer um café, pra me tomar, e o dia hoje tá uma delícia, e vai fazer um sol, que ótimo! Aí eu tô aqui, tem uma loucinha ali pra me guardar, de noite à noite, tem que colocar umas roupas no varal, hoje eu não vou sair, não pretendo sair, deixa eu colocar vocês aqui, no cantinho, eu já acordei de tomar um banho, já dei um, tô esperando só meu cabelo secar, pra eu poder modelar ele. E a gente vai ter um cafezinho, enquanto a galera vai ficar dormindo, porque eu não gosto de tomar café com eles, eu gosto de tomar café sozinha. Deixa eu falar, meninas, eu já tô na minha terceira semana da minha dieta, e eu vou mudar de fase da dieta, por que que eu vou mudar de fase, gente? Porque eu tô fazendo um treino, como eu disse, muito pesado, e eu não vi muita diferença na balança. Como esses, acho que quatro, não, quatro semanas, meninas, tá indo pra quatro semanas, que eu estou fazendo a dieta, eu acredito que seja. Mas eu tô pensando em mudar aí pra quarta fase, porque, sei lá, eu tô sentindo muita fome, essa dieta é bem carinha, assim, mesmo a fase do cruzeiro, ela sai cara, as receitas são muito caras, né? Porque são coisas caras que você tem que usar. Aí eu tô pensando em mudar de fase e continuar na dieta, mas eu vou mudar de fase, não porque eu não me adaptei, me adaptei sim, apesar que, igual eu falei pra vocês, eu não passo vontade, se eu tenho vontade de alguma coisa, eu vi muita mudança no meu corpo, muita mesmo, eu dei uma secada, assim, boa, só que na balança, continua o peso pelo fato de eu fazer hipertrofia, mas se vocês perceberem, eu tava bem mais cheinha, né? Em quilos, foram quase quatro quilos. Agora, em medidas, foram bastante medidas, que eu diminui. Não sei quanto, mas foi bem considerável, tá? Então eu tô pensando em mudar, não sei, mas eu acho que talvez eu fique só essa semana no cruzeiro, e depois eu já mudo. Então eu vou fazer meu café, minha panqueca... Deixa eu mostrar pra vocês o meu café da manhã. Eu fiz duas panquecas do cão, ó. Aquela receita mesmo, que vai... Duas colheres de farelo de aveia, um ovo, e eu coloco uma colherzinha de sopa rasa de leite em pó, porque eu gosto dessa consistência mais durinha. Aí eu vou tomar café, café com leite, esse aqui é um molico desnatado. Vou passar nas minhas panquecas e creme de ricota, que é muito bom, e ele é super... ele tem baixa caloria, gente. Ele... uma colher de sopa, ó... Gente, não dá pra focar. Mas uma colher de sopa só tem 52 calorias, então assim, é bem baixinho. Aí, como eu não posso comer fruta, né, gente? Eu vou tomar esse orgulho fit, que é aquele fit zero, de ameixa, porque a gente também, nessa fase, fica com o intestino muito preso, tá? Aí eu coloco sempre uma colherzinha de chia, de semente de chia. Junto com o iogurte, que é muito bom. Então é esse meu café, eu vou tomar café, que é da Bom Dia, Príncipe. O Príncipe não quer da Bom Dia agora, gente, ele tá aqui na mesa comigo. Então é isso, eu vou tomar café daqui a pouco eu volto. Aqui na máquina, ó. Já está cheia, derrubrinha, batendo. Ai, que sol gostoso! Agora eu vou modelar o meu cabelo. Fala Bom Dia, galera! Oi! Bom Dia! Já coloquei roupa no varal, porque aqui em casa, gente, o negócio tem que ser rápido, sabe? Ó, meu varal cheio de roupa. A meia da bora. E aí, a meia da bora. Ó, meu varal. Ó, meu varal. Tchau. 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 Gente, olha que gostoso. Olha, tudo aberto. Abri tudo. Eu só passei uma vassourinha no chão e dei uma organizadinha. Minha pia está limpa. Estou com o franguinho descongelando no micro-ondas. E meu almoço está quase pronto, meninas. Assim, não tem muita coisa para fazer. Eu quero muito, muito, muito limpar hoje. Vou apertar aqui para vocês verem. O meu barzinho lá, ó. Quero lavar todas aquelas taças, limpar aquelas garrafas. Aqui. Ali. Quero ver se meu amor coloca uma cortininha aqui debaixo da escada. Porque ele adora fazer uma zona. E eu quero lavar todas as minhas coisas de inox. Porta-pão, a bandeja. Deixar tudo limpinho e com limpo inox. Acho que é isso. Não tem muita coisa para fazer. Estou lavando roupa. E deixa eu colocar vocês aqui. Estou lavando roupa. Vou preparar meu almoço. Estou com o meu almoço quase todo pronto. Já tenho arroz pronto. Tenho carne pronta. Sobrou de ontem. Salada pronta. Acho que vou fazer um macarrão com frango. Um franguinho. Porque eu não posso comer, né? Acho que vou fazer um franguinho com molho light. Peitinho de frango, né? Para a gente incrementar. E com o molho eu vou cozinhar o macarrão e vou colocar. Acho que vai ser isso que eu vou fazer. Porque ainda vai dar meio dia. E já está tudo pronto. Então minha casa já está organizada. Já está tudo certinho. Não tenho muito o que fazer hoje. Hoje eu estou mais tranquilinha, sabe? Ai, que bom, né? Aí depois do almoço, eu gosto de passar um sequito no chão. Só isso mesmo. Mais nada. A hora que eu vou fazer o almoço, aí eu coloco vocês para acompanhar. E é isso. Não tem muita coisa para fazer não, gente. Está muito tranquilo hoje. Está um sol maravilhoso, gente. Vou mostrar para vocês. Olha que solzinho, gente. Viu no chão. Ai, gostoso, gente. Que delícia. Estou batendo roupa e é isso. Não vou sair. Quero ficar o dia em casa, relaxando, descansando. É só isso. Daqui a pouco hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 meu carregador aqui, coloquei esse caminho aqui que a minha amiga Débora Alves me deu aqui na cozinha aqui eu tirei, a Pietra tirou todas as garrafas, tirou pó, porque pega bastante pó ali aí eu lavei todas as taças ó, deixei aqui no paninho escorrendo já limpou aquele vidro ali filha? Pietra já limpou o vidro, a sala tá assim agora eu vou passar um sequito aqui com um ajax de limão vou passar aqui só pra dar uma passadinha assim pra tirar um pouquinho a gordura, né aqui do fogão, vou passar tudo aqui, e eu já coloquei também menina, já tirei uma máquina de roupa já tirei aquelas roupas que estavam no varal coloquei mais por um fogo quando eu estou com vontade de comer um doce alguma coisa por conta da dieta, o que que eu faço? eu vou fazer brigadeiro do cano vocês vão falar, pau, brigadeiro é gente, brigadeiro o que que eu preciso pra fazer o brigadeiro? eu preciso tal e qual tá? que esse adoçante forne e fogão preciso de cacau que é o sem açúcar, ó 100% cacau e preciso de leite em pó desnatado e água morna, tá? vou pegar minha um copo aqui pra mim amornar água microondas e eu vou mostrar pra vocês como que é fácil fazer brigadeiro brigadeiro, gente tá? aí o que que eu vou colocar? eu peguei uma uma vasilhinha e eu vou colocar seis colheres de leite em pó integral aí eu coloco seis colheres de sopa, né? vou colocar vocês mais aqui embaixo pra vocês verem ó seis colheres uma duas três quatro cinco seis coloquei mais rasinha assim seis colheres de leite em pó vou colocar uma colher de sopa de cacau em pó ó um pouquinho aí eu vou colocar uma colher de sopa de cacau em pó aí se você quiser mais docinho você vai acrescentar mais aí você mistura ó você mistura bem misturadinho aí o que que você vai fazer? você vai pegar água morna ó minha água tá quente bem quente colocar um pouquinho pra água ficar morna água morna e vai misturando vou colocar uma colher duas colheres três quatro e vou misturar aí eu vou colocando até dar o ponto de brigadeiro gente vai ficando igual brigadeiro de colher eu gosto do meu mas molinho tá aí fica muito gostoso muito muito tchau e aí o e aí o É um brilhadeiro, ó Pode, né? Vem, vem, vem Aqui vocês podem ser muito mais Obrigado, Deus Vamos comer? Isso Brilhadeiro, ó Eu gosto dele mais molinho Mas fica uma delícia Agora a gente vai comer O Mcdonald had a farm E-I-E-I-O E on his farm He had a cow E-I-E-I-O With a Here and a There, here, there Everywhere O Mcdonald had a farm E-I-E-I-O E-I-E-I-O Old Mcdonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm He had a pig E-I-E-I-O With a Here and a There, here, there Everywhere Old Mcdonald had a farm E-I-E-I-I-O 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 Old Mcdonald had a farm E-I-E-I-I-I-O And on his farm He had a dog E-I-E-I-I-O With a Here and a There, here, there Everywhere Old Mcdonald had a farm E-I-E-I-I-I-O Old Mcdonald had a farm Old Mcdonald had a farm E-I-I-I-I-I-I-O And on his farm He had a E-I-I-I-I-I-O Eu vou tirar essa maquiagem Vou trocar de roupa Vou tomar um banho Lava meu corpo ᄋ não vou lavo o cabelo Só tomar um banho aqui Do pescoço pra baixo, né Como dizem E descansar, né Porque amanhã é segunda amanhã é aniversário é amanhã que é aniversário daquilo, ó amanhã que é aniversário de Mogi e depois amanhã é aniversário aqui da cidade então amanhã acho que a maioria das pessoas emenda, tá, o meu marido não mas amanhã nem vou pra academia, gente eu vou, eu quero tirar o dia pra descansar mesmo, tá, quero tirar o dia pra descansar segunda e terça então é isso, meninas espero que vocês tenham gostado do meu domingo se gostou, se inscreva aqui no canal espero que vocês tenham gostado tocha um pouquinho de louça, não sei se eu vou lavar agora se eu vou lavar depois mas não sei vou ver e dá pra fazer não vou dormir agora, agora não, mas eu já vou ter que encerrar o vídeo por aqui tá bom, então um super beijo e até o próximo vlog tchau